A comemoração do 7 de setembro no restante do país aconteceu sem grandes incidentes. Antes dos desfiles oficiais pela independência, muitas entidades já estavam organizadas em torno do grito dos excluídos. A manifestação, que acontece desde 1994, este ano teve como tema uma pergunta. Brasil, 200 anos de independência. Para quem? Em São Paulo, o ato começou com a distribuição de café da manhã para 5 mil moradores de rua na Praça da Sé, no centro da cidade. O arcerbispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, celebrou a missa de encerramento do ato na Catedral da Sé. O grito dos excluídos aconteceu em pelo menos 19 capitais. Movimentos sociais, centrais sindicais e grupos religiosos lideraram passeatas por mais moradias, empregos, saúde e alimentação. A comemoração oficial dos 200 anos da independência aconteceu em frente ao monumento de homenagem ao dia 7 de setembro, construído às margens do Riacho do Ipiranga. O desfile na Avenida Dom Pedro I foi sob chuva fina. Por causa do mau tempo, as apresentações aéreas foram canceladas. O tempo nublado e frio em Curitiba não impediram a presença de adultos e crianças na parada militar. Os desfiles estavam suspensos há dois anos por causa da pandemia. Em Foz do Iguaçu, também no Paraná, a comemoração pela independência teve a participação de escolas do Paraguai, com estudantes em trajes típicos. As polícias militar e civil de Minas Gerais desfilaram todo o aparato no desfile de Belo Horizonte. Na Praça da Liberdade, grupos bolsonaristas se concentraram desde amanhã. Em Manaus, as Forças Armadas desfilaram no sambódromo da cidade. Cerca de 70 mil pessoas acompanharam as apresentações. À tarde, manifestantes ocuparam as ruas de diversas capitais em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Boa Vista, a concentração foi na Praça do Garimpeiro, no centro da cidade. O ato de Roraima foi marcado por protestos contra juízes do Supremo Tribunal Federal. Em Manaus, a manifestação foi na orla da Praia da Ponta Negra, na zona oeste da capital. Os bolsonaristas também ocuparam a Avenida Paulista à tarde. A concentração foi em frente ao MASP, com faixas e carros de som. O movimento teve apoio de uma motocicleta em uma avenida próxima. Pelo menos cinco partidos...